Dia 27 de julho de 2010 e prevista com o ex-prefeito Sr. Alindo Corrêa Sr. Alindo, o senhor foi prefeito em quais mandatos? Que ano o senhor foi a primeira vez prefeito? Foi 82 a... Não, 82 o senhor assumiu 82 a... 86 E depois 2000 a 2004 Não, fez 6 anos Então foi de... 82 a 88 82 a 88 Isso E depois 96 Depois de 2000 a 96 a 2000 96 a 2000 O senhor também foi vereador em duas ocasiões Eu fui vice-prefeito também O senhor foi vice-prefeito na época do João Brasil E que ano foi? Então você fez 68 Eu tenho tudo em uma casa aí Eu também tenho uma casa Tenho certeza Sr. Alindo, o senhor foi vereador em duas ocasiões, né? Três Ah, o senhor foi vereador três vezes? Aí conta-te uma história, Sr. Alindo O senhor foi vereador junto com o seu pai? Fui Pai e filho Pai e filho do vereador? Fui Como é que... Aí como é que conseguiu o voto do senhor e do seu pai? Ali foi o seguinte... O papai era um homem que tinha muito prestígio, né? E ele era do PSD e o Dena, né? Aí o papai foi para o Amiguaçu e disse para o diretor do Amiguaçu Olha, dessa vez eu sou candidato, mas foi levar o meu filho junto Aí disseram para o papai assim, olha, Davi, nós vamos aceitar porque não precisamos nem tudo nem isso Aí dizendo, olha, se vocês não aceitar, é um problema de vocês Eu só com um cor, você não correu comigo, né? Aí lançamos e nós fizemos três, fizemos cinco vereadores O papai ficou em quarto, ficou em segundo lugar e eu fiquei em quarto Olha só, o senhor se lembra quando o senhor tinha, quando o senhor assumiu o vereador? Sim, eu tinha até o professor de Magalhães Tem 15 anos Tem 15 anos O senhor Aline, o seu... o seu mandato, o seu primeiro mandato O que o senhor poderia resumir para a gente, senhor Aline? As obras que o senhor fez nos dois mandatos como prefeito As principais... Aí eu fiz 70 obras, entendo O primeiro mandato... As principais que marcaram o seu governo, o senhor não é mesmo? Olha... No Itacapulga municipal, dá para onde? Calçamento... o primeiro mandato, o senhor foi marcado por muito calçamento, né? Foi... Muito... Eu asfaltei a Pará, o Biguassu foi todo asfaltado A... a frente ali do Bach também foi asfaltado O prédio da biblioteca que você que construiu, né? Consegui o prédio da biblioteca A prefeitura foi o João Brasil, né? Ah, oi Eu era vice Eu era vice Perfeito E o... Construí... Uma... Cinco creches Ah... Cinco creches E... Construí também a... Como é a... Pontos de anos Como é a... Como é a cidade? O... Terminal... Terminal... Terminal dos anos E... Asfaltei... O fundo... E eu asfaltei... Nove... Falei nove pontos concretos? Nove pontos... A estiva... Sorocaba... Tem duas... Uma na estiva... Três reais... Chegou de três... E... Centro foi nove pontos concretos E... Você não fez como essas aberturas aqui da BR-101 É... Paralela da BR-101 É... Essa... Paralela da BR-101 que criou o fio Porque quando eu... Quando... Na primeira vez que eu fui prefeito Existia uma patrulha Que... Vinha ao município, né? Aí eles ofereceram a patrulha pra mim E eu abri essas duas ruas paralelas E isso era tudo eucalipto, né? É... 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 Não... Não... Estou lembrando que... Estou lembrando que foi... Foi iniciada a comida Depois que foi terminada... Foi prefeito... As ruas foram tudo e eu que abri E aí eu calcei as ruas Eu fiz construir uma... Uma parte... Que... 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 Foi em 12 meses E o... Aqui também da... Uma das suas grandes obras mesmo Foi pelo mandato Foi... Foi a referência da praça Tinha... Foi uma da praça... Todinha... E ali... E até... É... É... Eu também... Obrigado, David... Foi... A rua do São Miguel... A rua do São Miguel... A rua do São Miguel... Tijuguinho... A Rafa também... A Rafa do São Miguel... 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 O que o senhor poderia avaliar... Na época... As dificuldades que o senhor tinha na época como prefeito... E hoje... Porque assim... O senhor foi prefeito em época que a arrecadação não era como hoje... Não era... Era... O senhor trabalhava com arrecadação pequena... E... Hoje... Hoje a prefeitura arrecada bem mais... Eu trabalhava... Uma... Muita dificuldade... Mas sempre... De conta do riscado... Sempre... E... Então... A gente... Lutava né... E era difícil... Mas eu era... Eu era corajoso... Eu me levantava todo dia... Meio cedo... Seis horas... Seis e meia... Senta horas... Estava na garagem... O primeiro que ligava na garagem... Era eu... Iniciei todas as obras... 3 reais... Na vida... Ontem... Tudo lá... 3 reais... É... Eu fui os fundos... Meu fundo não... Eu fui... É cuida que eu fui a CACI... O... 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 Jardim arquicentou... E também fui eu... A CACI... Um grande dinheiro... Só vendida... O francês Romano Silva... Uh... Miscoeiro... Tudo... Tudo de viva no CACI... O cacote não... Cada tempo era a LJ... O senhor foi uma... O senhor faz mais... O que... Ah... É... Eu vi muito... Muita... Arrecadação era pouco, mas as despesas também eram poucas. Cunha, pouco funcionário... Outra realidade. Tudo funcionário meu, ele ganhava tudo direitinho e ajudava durante esse tempo da campanha. Você é a favor da vida do estaleiro da OSX, seu Arrindis? Sou. Tudo que é bom para o Bibaçu, tem que dizer. Acho que o pessoal falou. Acho que para o Bibaçu seria uma grande obra, porque... Melhora a situação, quer dizer, aumenta o recurso para o município, né? Tudo é... Não é de jogar fora. E o desemprego vai gerar? Direto e indiretamente... O senhor comentou que não queria fazer uma avaliação da atual gestão, né? Que, inclusive, é o co-religionário seu, né? Do seu mesmo partido, o prefeito de Mibaçu. Mas o senhor teria algum ponto a... A... A comentar sobre a administração? O que o senhor... Se o senhor fosse prefeito, o que o senhor iria fazer nesse momento? No momento? No momento? No momento, não posso nem dizer nenhum. A dizer, é... Eu fazeria o que o contudo que eu sempre fiz, né? Era trabalhar no município e visitar todas as obras. Mas... Cuidar das obras pequenas, né? Cuidar das obras pequenas, cuidar das obras pequenas. E as obras pequenas ajudam muito, né? O senhor gosta de ir em contato com o povo, né? O senhor gosta de ir em contato, não ficar no... É, eu tinha uma popularidade muito grande, né? Perfeito. Não, é, querido. Eu almoçava com... Com os... Com os funcionários que faziam o ponte. Meio dia levava a vida pra eles. Comeram lá junto. Tudo assim. Todo o trabalho era... Apesar da... E tinha muitos amigos. Todo mundo gostava de mim. É... Não perdi a eleição. Não perdi a eleição. Que... Que ele tinha muita amizade. Mas, infelizmente... Ô, senhor Alinda... E tem... Agora, recentemente... O senhor foi absolvido, né? No caso... Foi em 2010? O caso da merenda? Foi em 2010? Foi... A merenda foi... Fevereiro de 2010. 2010 não. 2000, né? 2010. Fevereiro de 2000. Faz 10 anos. Faz 10 anos. Né? O senhor foi absolvido, né? No caso da merenda. Na primeira instância, né? Na primeira instância. E eu me lembro que o senhor ficou na época... Foi 30 dias ou ficou afastado? Trinta dias. Quinze dias. Quinze dias. Quinze dias, né? Quinze dias. Quinze dias. É... O tribunal... É... É... Impulsor, né? Perfeito. E o senhor... É... Esse... Essa demora que... Para ser julgado... Exitou-se vários tons todos na sua vida política, principalmente. Sim. É... Mas eu acho que foi o... Foi o... Foi realmente o... Essa... Essa... Essa absolvição da primeira instância foi realmente um... 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 Um alívio. 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 O senhor sabe... Se eu roubei ou se eu não roubei, né? Que eu nunca roubei nada de ninguém. Foi isso. Você tem... Faixão, claro. Foi um 10 anos de sofrimento, né? O Jorge, claro que é... Toda a família sentiu. É... Ele, principalmente, que... Sempre... É... Foi conduzido em cargo público, pelo amor do povo, né? Foi eleito. Né? Perfeito. O senhor aí dos cargos públicos que teve, foi do quê? Foi conquistado por eleição. Na real, foi um pouco... Não fala mal de ninguém também. Não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. Na altura, não adianta, né? É... Mas o senhor pretende estar com uma ação para o Estado? Alguma coisa? Não. Não faz isso. Não é... Temos... Temos que primeiro deixar acontecer. É... Tem que deixar as coisas... Comercer... Não. O que importa, sim. Que isso é uma... É uma... É um assunto que não... Que não parou a pensar ainda. Que, posteriormente, ele vai pensar. Vai analisar. Mesmo porque... Sabe-se que a pessoa... André, né? Promotora. Promotora... Agravou. Então, ele vai esperar primeiro o resultado final. E depois, então, tomar a decisão de achar mais cabível. Sim. Ele não entra. Mas, normalmente, ele não tem aquela formada sobre isso. Perfeito. Sr. Lindo, agora estamos em eleição, né? O senhor tem algum palpite para fazer aí... Para... Claro. Para governador... E para presidente? Você tem algum palpite para a sua experiência política? Eu voto no Serra, né? Perfeito. Voto no Serra. Você acha que o Serra ganha? E para deputado federal eu voto no Paulinho. No Paulinho? É. E... E... Para... Para... Para o Senador eu voto no... E... E o Silvio. Merda. O Vizinho. O Vizinho. Luiz Henrique e o Paulo Balca. Perfeito, Sr. Lindo. E Governo? O que é a sua opinião sobre o Governo? Governo, Sr. Lindo. Eu... Provinho, eu acho que... Sou... Eu... Não sei. Eu... Eu não sei. É uma eleição complicada. É, é uma eleição complicada, não sei nada, né? Não, não vou dizer para quem. Vou votar por enquanto esse deseo. Não, só para você dizer só que diz que vai ser disputada, né? Que pelo quadro atual, né? É. A disputa está indo para o mesão entre a Triplis e a Liança e a Jamin. É o que tem, né? Mas bastante também. E aí? Não, em política, senhor Alindo, sou... Pelo fato de você estar sendo absolvido agora, no caso da merenda, que todos estão achando a sua vida pública. As próximas eleições, sou pretendo fazer alguma coisa? Não sou candidato a mais nada. Não sou candidato a mais nada. 82 anos, eu faço 83 em outubro, e não quero que isso saia do jornal, porque eu estou condenando os promotores e essas coisas. Não, não, perfeito. Só apenas assim, a gente tem paixão, porque quem não faz, tem a consciência tranquila. E eu tenho a minha consciência tranquila. E hoje, o cotidiano do senhor, o senhor é aposentado, né? Qual cotidiano? O senhor sempre está aqui em Iguaçu? O senhor vai no seu sítio de Sorocaba? Eu vou no sítio de Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Perfeito. E está acompanhando sempre a política local? Sou. Acompanhando... Acompanhando... Acompanhando pelo jornal, pela televisão, né? E não vai amanhã nem onde. Quando é convidado, lógico. Eu estou mais convidado também para a minha vida agora. Não é pra isso. Bem... Hoje, por exemplo, ele teve um enquadro, chamou ele lá para conversar, sobre política... O senhor fez. Sempre ouvindo a opinião. É, lógico. Mas tem uma vida mais tranquila. Estou feliz. Obrigado, senhor Alindo. O senhor Alindo, é... O que é a sua avaliação do governo do Castelo? E o senhor acredita ou não no seu governo? Olha, eu acredito que o Castelo é um cara... Muito, até o suficiente. Ele tem ideias boas. Na realidade, ele é um ótimo empresário. Um dos melhores... Não de Iguaçu, do lugar de Santa Catarina. Do Estado. Do Estado. Então, eu assim... Acredito nele. E sempre... Peço a Deus. O senhor bota nele na sua equipe, né? Bota sempre na minha vida. É, claro. Eu não sou... Eu não sou da equipe. Trabalho dele. Mas eu gosto dele. Eu, na verdade, também não tenho tempo para trabalhar, porque agora estou minha idade, né? O senhor acredita. O senhor acredita que... Porque parece... Dá uma impressão que não deslanchou ainda o governo, né? Não se deslanchou. Mas o senhor acredita que realmente... Ele vai deslanchar ainda. Ele vai cumprir o seu plano de governo e vai deslanchar. Vai, vai, vai. Isso é importante.